Você que é um jogador profissional, tanto de PC e consoles, youtuber, ou apenas quer jogar com seu amigo e transmitir aquela pelada, aqui está uma solução para transmitir todos os jogos do seu videogame para uma live e mostrar como você é bom com apenas 5 minutos de jogo. Essa é a placa de captura da EasyCap, a EasyCap 269, uma das melhores placas para gamers do mercado, contendo uma conexão USB 3.0, entrada para áudio do videogame e saída para fone de ouvido. Do outro lado nós temos a entrada e saída de vídeo HDMI 2.0. Sua instalação é muito simples de ser feita. Ela contém um cabo de áudio para ser conectado ao seu videogame para o melhor auxílio do mesmo. É só pegar o cabo USB 3.0, conectar na entrada USB 3.0 do seu computador e transmitir com o seu software de preferência. Ela transmite em resoluções desde 240p a 4K a 60fps. E aí, está preparado para transmitir todas as pinadas que você pode lançar no seu jogo de FPS? Clica no link aqui embaixo e adquira a sua placa. E aí, está preparado para transmitir todas as pinadas que você pode lançar no seu jogo de FPS? E aí, está preparado para transmitir todas as pinadas que você pode lançar no seu jogo de FPS?